Boa noite, falamos ao vivo dos estúdios da CBF TV na Granja Comari, em Teresópolis. Este é o Jornal da Seleção de número 39. A Copa do Mundo ainda não acabou, terá um último capítulo para nós no dia 12 de julho de 2014, no próximo sábado, quando o Brasil e a Holanda decidem o terceiro lugar da competição. E o Brasil recebeu hoje aqui na Granja Comari a visita do seu grande ídolo Neymar. Esteve aqui para conversar com os jogadores, dar o seu apoio. Ele que infelizmente não pôde participar da última partida, porém com toda a sua força, com todo o seu espírito vencedor e com todo o seu espírito de equipe, veio até aqui transmitir os melhores votos e as melhores energias. E é isso que a gente acompanha agora nas imagens feitas pela nossa equipe. E é isso que a gente acompanha agora. É um baqueado, mas nunca vi, né, pai? Não mais. É um baqueado. Valeu na casa um pouquinho. Mas eu estou ganhando, eu tenho que te dizer, né, pai? Eu estou protegendo bastante, não estou caminhando errado. Mas vai, pai. E aí eu vou te dar, filho. Um baqueado. Um baqueado. Um baqueado. Bom. Boa! 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 Boa, galera! Boa! 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 A minha parede está aí, só vim te cumprimentar, tá bom, tudo bem, tudo bem, tá melhor já então, dor nenhuma então. A gente tem que dar a volta por cima de tudo isso que está acontecendo, temos que voltar a sorrir, não podemos ficar de cara feia, não podemos ficar chorando todos os dias, já parou, já passou, já sofremos, já choramos o que tinha que chorar, e agora é voltar a sorrir novamente, tem que treinar, tem que nos dedicar, tem que entrar sábado em campo e vencer a partida para nós, para nós, para os nossos torcedores, para a nossa família, e a gente merece esse apoio que teve hoje, foi muito importante para cada um de nós, porque nos dá força para a gente terminar essa caminhada que a gente começou. Deus me abençoou naquele lance também, por ter machucado, se fosse dois centímetros para dentro, eu hoje... desculpa, 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 eu poderia estar de cadeira de roda, né, então é complicado você falar num lance que... num momento tão importante na minha carreira, eu acabo sofrendo, mas faz parte, aconteceu e... vida que segue, vambora! É isso, vida que segue, vambora, lição de Neymar, é essa que não podemos deixar que as adversidades tomem conta, e outro dia, antes da última partida, eu conversava com o zagueiro Davi Luiz, ele falava justamente sobre essa questão da resiliência, e a gente dar a volta por cima, e acreditar, e com muita fé nos nossos sonhos, e que nada como um dia após o outro, e o Neymar vocês viram aí chorando, ele que chegou procurando trazer alegria, trazer conforto para todos os jogadores, mas é claro que ele se emociona também como ser humano, como alguém que vivenciou intensamente essa Copa do Mundo, e se doou ao máximo, tanto que essa contusão que o tirou da Copa do Mundo, certamente o afetou, vocês acompanharam aqui ao longo dos programas anteriores, o quanto sair, deixar a Copa, afetou o Neymar, mas apesar disso, ele se manteve junto aos jogadores, mesmo à distância, ele manteve firme com seu pensamento positivo, com a sua alegria, com a sua ousadia, e principalmente com a vontade de sonhar, porque essa interrupção da Copa do Mundo, de uma final aqui no Brasil, certamente não interrompeu o sonho de Neymar, e é sobre isso que ele fala. O próximo sonho é ser feliz novamente, é voltar a jogar, é voltar a dar alegria ao povo brasileiro, é voltar a dar alegria aos meus companheiros, é voltar a dar alegria às crianças, o filho do Sandro, é voltar a dar alegria a vocês e repórteres brasileiros, não só brasileiros, mas do mundo inteiro. Então, o meu sonho não acabou, não, meu sonho continua, sempre foi meu sonho. Meu sonho sempre foi encantar todos com o meu futebol, fazer todo mundo feliz. Por isso que sempre joguei sorrindo, sempre treinei sorrindo, sempre vim para a coletiva sorrindo, sempre fiz tudo sorrindo. E não é por causa de uma derrota, não é por causa de que uma perca na Copa do Mundo, eu vou deixar meu sorriso embora. Ele pode, meu sorriso pode se fechar por um dia, por alguns minutos, mas para sempre não. Pode ter certeza que amanhã a gente volta a sorrir. Assim como o apoio do Neymar, que vocês viram aí, eu acompanhava aqui atentamente as palavras do nosso eterno camisa 10 dessa Copa do Mundo, a seleção brasileira também contou com o apoio do torcedor. Certamente, esse foi o 12º jogador de toda a equipe brasileira ao longo da Copa do Mundo inteira, desde o dia 26 de maio desse ano, quando os jogadores chegaram aqui na Granja Comari até agora, até o fim. Tivemos aí demonstrações belíssimas de carinho e apoio da torcida brasileira. Hoje, por exemplo, vários torcedores vieram aqui, encararam chuva, encararam frio, para ter esse contato com os jogadores. E são essas imagens que nós vamos ver agora. O sonho do Hexa acabou adiado em mais quatro anos, mas pelo que se viu nesta quinta na Granja Comari, nem parecia. A imprensa estava em peso, como nos dias anteriores, sempre focada nos movimentos do time de Filipão. Mas o destaque do dia não estava no campo 1 da Granja Comari, entre os jogadores que não atuaram os 90 minutos contra a Alemanha. Quem foi a principal estrela da atividade foi ela. Ah, a torcida, que não arreda o pé, que encara a chuva, espera o treino inteiro. Tudo para passar carinho e apoio para os nossos jogadores. Dessa vez não deu, mas a gente está aqui para apoiar a seleção, eles merecem esse apoio, né? E desejar toda a sorte que a gente consiga esse terceiro lugar. Então a gente vai estar sempre apoiando eles, sempre, sempre, sempre. Para eles não abaixarem a cabeça, porque eles são massa. A energia positiva chega e motiva o nosso time. O apoio da torcida vai nos ajudar bastante para até o final, né? Poxa, o carinho dessa galera aí foi muito bom. Então acho que é isso aí. Agora é levantar a cabeça. Claro que nós não estamos felizes com o que aconteceu, mas é levantar a cabeça, trabalhar e dar tudo de nós mesmos aí para esse jogo de terceiro e quarto contra a Holanda. E é com essa motivação extra que a seleção mostra que é o maior time de futebol do mundo e viaja para Brasília para se despedir deste Mundial. É isso, a Copa ainda não acabou. Sábado, dia 12 de julho, nós temos um encontro marcado no estádio Mané Garrincha Brasil e Holanda. Aí sim teremos mais uma oportunidade do torcedor brasileiro dar toda a sua demonstração de carinho e dos jogadores mostrarem dentro de campo essa retribuição. E antes de encerrar o programa de hoje, eu deixo uma mensagem aqui, bastante conhecida de um dos nossos maiores ídolos de todos os tempos, Ayrton Senna, que dizia, seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Que todos os nossos ensinamentos possam estar presentes e toda a nossa fé de que podemos dar a volta por cima a isso na vida de todos nós, não só da seleção brasileira, mas de cada um de você que está assistindo e minha e de todos nós. É isso, essa mensagem que fica a todos. O meu boa noite, muito obrigado pela audiência, a gente se vê. CBF TV é o melhor da seleção exclusivo para você. CBF TV é o melhor da seleção exclusivo para você. O meu ba... O meu... CBF TV é o melhor da seleção exclusivo para você. E agora